Olá, neste vídeo vamos mostrar como visualizar a lista de falhas dos inversores IONS por meio da plataforma web e do aplicativo Solar Plus. Na página web, clique em lista de falhas. Caso haja mais de uma planta, pesquise pelo nome da planta. Você também pode informar uma data inicial e final para pesquisar um período específico. Na coluna planta, é exibido o nome da planta. Na coluna inversor, é indicado o modelo. E na coluna valor da falha, é mostrado o número da falha. Na coluna descrição, aparece o tipo de falha que está ocorrendo no inversor. Em nosso exemplo, ocorreu uma falha de sobretensão da rede. Para saber mais sobre a falha, clique em solução de problema. Nesse campo, será descrito o que pode ter ocasionado a falha e o que pode ser verificado para resolver o problema. Também é possível exportar um relatório da lista de falhas clicando em exportar. Escolha entre exportar em Excel ou PDF e o arquivo será salvo no seu dispositivo. No aplicativo Solar Plus, acesse a lista de falhas na aba principal e toque sobre a falha para visualizar a solução do problema. Neste vídeo, vimos como visualizar a lista de falhas dos inversores IONS, por meio da plataforma web e do aplicativo Solar Plus. Até o próximo vídeo!